Porra, olhe baba, olhe baba Pode, 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 pode being na brisa na brisa Pode, pode, pode community please Powis ma baro me Pode, pode, pode babyerta estás na brisa na brisa Pode, pode 2018 Mascy. U bats c This shit Onde não acontecia festa, era bicho, eu vou de santo, leve ver pro camarade Vê se pode, eu vou encontrar no camarade, só tem como dias, com diversidade Vou encontrar no camarade, só tem como dias, com diversidade Vou encontrar no camarade, só tem como dias Faça o debate, eu vou encontrar no camarade, só tem como dias Trava na pose, chama-los um downcross Trava na pose, chama-los um downcross Trava, 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 na pose Chamando o som da pose Trava na pose Trava na pose Chamando o som da pose Ela me falou que é rei, bebi Que é barra, que fica na brisa, na brisa Eu falei, bebi, tô com uma galinha E hoje tem 17 anos Mais uma do ramene Ela me falou que é rei, bebi Que é barra, que fica na brisa, na brisa Eu falei, bebi, tô com uma palinha E hoje tem 17 anos E hoje tem 17 anos Com a vida, acontecia festa Ela me chamou de fato, leve ver pro camarade Diversidade, ver se pode Eu encontro no camarade Só tem como dias com diversidade Diversidade, ver se pode Eu encontro no camarade Só tem como dias com diversidade Diversidade, ver se pode Eu encontro no camarade Só tem como dias com diversidade Diversidade, ver se pode Eu encontro no camarade Só tem como dias com diversidade Diversidade, ver se pode Eu encontro no camarade Só tem como dias com diversidade Alibaba